Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, já sabe né, deixe seu like aqui, se inscreve nos comentários aí quem já está participando Bom, estamos aqui na versão, caramba, versão 8, versão 8? Já, estamos aqui no Baby Frame 8, tá, então você que está acompanhando o canal já sabe o que é E você que não acompanha o canal não sabe o que é, é uma série de vídeos, uma série bem longa vai ser, para quem é bem iniciante, para quem não sabe nada do Warframe Então, se você busca um conteúdo para poder entender um pouquinho, já se inscreve no canal lá, tem um vermelhinho, aperta lá, tá, então é o seguinte O pessoal está reclamando um pouquinho que estava usando muito vermelho, então o que eu fiz aqui, gente, está aqui, vem cá, tá vendo, agora já tem um pouquinho de amarelo ali, olha lá, tá vendo, já tem uns detalhezinhos amarelos, beleza, então já está diferente Bom, vamos lá voltar, vamos mostrar primeiro aqui, quantas horas eu estou jogando, né, vamos lá aqui em perfil, né, estou na maestria 2, né, então como você sabe, assim, eu estou fazendo um vídeo para poder viver o máximo que eu chego nessa maestria E depois que eu vou subir, tá, vamos aqui em estatística, então já estou aqui há, olha só, 26 horas jogando já, hoje joguei bastante, hoje joguei bastante E eu peguei bastante armas, tá, então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos lá mostrar o que eu fiz, né, nesse dia de hoje Bom, estamos aqui, né, achei ontem, eu mostrei para vocês que eu vim aqui para Mercúrio, tá, entrei, vou fazer o terminal, já limpei Mercúrio Sabe o que eu fiz aqui, gente, que é interessante? Deixa eu mostrar aqui qual que eu fiz aqui, ó, vale a pena você fazer isso, tá, esse assassinato aqui, ó Esse aqui, ó, está vendo, regular assassinato? Faz isso daqui, tá, gente, vai dropar uma arma aqui legalzinha, tá, que eu vou te mostrar qual foi a arma que eu dropei aqui Fiz várias vezes aqui, tá, quando tem assassinato, o que eu estou fazendo, gente? Se você não tem algum assassinato, você dropa armas ou dropa warframes Então você fica lá fazendo até conseguir tudo, tá, eu já estou fazendo isso, para poder conseguir bastante coisa para o meu arsenal aqui, tá O que eu vou fazer aqui agora, ó, na terra, tá, eu já tenho agora esse acesso aqui, ó, para fazer o terminal de marcha, tá E eu vou só trocar ali, e também vou dar uma dica para vocês aqui, tá, o pessoal perguntou para mim sobre alguns detalhes, né E é o seguinte, esse detalhe que eu coloquei foi aqui, ó, quer ver? Ah, não é aqui não, pera aí, aqui, ó Perguntar para mim sobre uns desenhos que ficam embaixo do warframe também Que é isso aqui, ó, deixa eu pegar o universo aqui Na... para você saber, né, o que você já upou, o que você já upou Foi nesse símbolo aqui, ó, que está aqui nessas armas Isso aqui significa que você já, você já colocou no máximo, tá E aí você pode vender, assim, o que vale a pena você vender? Vende, eu vendi essa MK1, tudo foi MK1, é ruim, tá, você pode vender Você pode vender mesmo, tá Então, assim, o que não tem aqui, ó, eu não upei ainda, tá Eu não tenho e não upei, tá Então, por enquanto, eu estou deixando aqui no meu inventário Se eu apertar ESC aqui, gente, ó Vou apertar ESC aqui, ó Equipamentos, inventário Ah, deixa eu mostrar para vocês o que eu já tenho aqui, ó Tá, ó, vamos lá Talvez esse MK1 aqui, ó, tá Eu já vou vender essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui eu vou vender Tá vendo? Está no level de 30, né Ó, 30, já vou vender essa aqui, ó Eu preciso de espaço, né, porque eu não tenho muito espaço de arma aqui Vamos ver se eu tenho mais alguma MK1, MK... Esse aqui também, ó, esse boa aqui também Eu vou vender essa aqui, ó, tá vendo? Que é MK1, tá, vou vender também E toda vez que você vende Você vende, você tem o que? Eu libero mais um espacinho aqui, né, porque eu não tenho muito E ganho um pouco mais de crédito também, tá? O resto eu estou upando, tá? Vamos lá ver Esse aqui eu estou upando Esse aqui eu estou upando Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, um outro detalhe Quando você vai fazendo Nos planetas, na parte de assassinato Você sempre vai dropar com bastante coisa E assim, eu estou fazendo Vocês vão perceber que eu estou com bastante coisa já Por ser iniciante, ó Está vendo aqui, ó Eu já estou farmando aqui, ó Essas duas armas, né Essa aqui, ó, gente, que eu peguei lá Tá? Eu peguei lá no... Matando lá um boss Um boss assim, lá naquela missão de assassinato Como eu falei para vocês, tá? E aqui, que legal também, aqui, ó Quer ver, ó E essa arma aqui eu dropei no evento que está tendo aqui, ó Cadê? Essa aqui, ó Não, essa aqui, ó Tá vendo, ó Só que eu ainda não tenho Tem que precisar dessa liga aqui, tá? E eu já tenho aqui algumas coisinhas interessantes já, viu? Rindo Ó, tá vendo? Falta bastante parte, né Mas está chegando lá, tá? Bom E vou mostrar o que eu estou fazendo Vamos lá O que é mais importante de tudo Ah, pera Antes de ir para lá Hum... Não, eu vou mostrar primeiro o que eu estou fazendo Que vai ser mais fácil vocês entenderem Porque aqui eu vou subir o sindicato, tá? Vamos primeiro na terra aqui Vão aqui certos E vou mostrar para vocês o que eu fiz Eu estou jogando aqui Eu acho que estou jogando aqui Já tem umas 8 horas Só estou fazendo isso, tá? Porque aqui acontece Até eu poderia pegar Subir de maestria Mas eu não quero fazer isso Eu quero pegar e mostrar E salvar para vocês Então assim O que eu estou fazendo? Todo dia umas 6, 7 horas É quando eu vou Eu paro para gravar E subir maestria, tá? E também aí faço um resumo Do que foi o dia Bom, aqui é o seguinte Eu vou apertar ESC Você Convide de clã Pera aí Depois eu vejo Tá? Não engano Depois eu mostro sobre o clã Viagem, ó Viagem rápida Conzo, tá? O que eu estou fazendo, gente? Pode perceber que aqui, ó Vamos fazer essa missão aqui Eu não posso ir Porque eu tenho maestria 2 Tá vendo? Eu fiz muito disso aqui Tá? Para pegar aqui Ah, também aquela estuba Diagrama Bem aqui, dá para você perceber ele aqui Está vendo? Estuba diagrama Estuba diagrama Eu peguei aqui E fiz muitos disso aqui, tá? Peguei bastante E fiz também Esses dois aqui, né? Que eu posso fazer Esse aqui eu não posso fazer Aqui é mais CA3 Não, esse aqui não posso Não, não, não É para cancelar Cancela É só para mostrar Eu não posso fazer Debaixo, pera caçada Esse aqui eu não posso fazer Tá vendo? Esse aqui é mais CA3, ó Tá? O que eu fiz? Eu fiz bastante Todos E fiz mais esse aqui, tá? Fiz bastante Porque aí o que me deu Eu consegui já partir Quase tudo da Gaara, né? E aí eu quero fazer o que? Eu quero pegar Bastante as Lens Eu já peguei Depois eu explico para vocês O que que é as Lens, tá? Mas eu consegui Passar bastante Endo E bastante Itens que eu vou precisar Mais pra frente Tá? Bom Isso eu fiz bastante O que mais fiz foi esse aqui Eu devo ter feito Acho que umas 10 vezes Essa missão, tá? E agora eu vou mostrar para vocês Uma coisa chamada Reputação Ou o Sindicato, né? Ó Vamos mostrar aqui para vocês Ó Estou vendo a reputação Com o Ostrom Tá? O que eu fiz, gente? Quando você faz caçadinha Tá vendo aqui, ó Vou clicar nesse aqui Ó Vocês vão perceber Metrana que tem 4.110 Ali em cima É o ponto que você precisa juntar Para subir de level Como eu estou na Maestria 2 Então o que eu precisava Com o que eu estou na Maestria 2 Eu consigo no máximo 3.000 pontos Tá? E assim vai Esse aqui, ó Dá 2.070 pontos Aqui dá 1.500 pontos, tá? Esse aqui dá 4.110 pontos Aqui dá 3.750 Como que sobe de Maestria? Juntou aqui, ó Tá vendo a minha barriga juntou? Eu fui até o máximo Tá vendo, ó 5 barra 5 Agora eu vou subir de Maestria Com o Ostrom Tá vendo, ó Reputação com o Ostrom Aqui, ó Subir de escalão Certo? O que ela pediu, ó Ele pediu Todos esses itens aqui Eu estou duropando aqui Insetos Quando eu estou fazendo bastante Pode perceber que tem bastante coisa aqui Tá vendo, ó Então agora eu vou usar Mais crédito Nisterpod Iradite E Croquidru Croquidru Esse negócio aqui Vou subir de escalão Ó Vou inserir Tá ok Agora, tá vendo? Subir de escalão Já não sou mais tão novato Tá? Só que aí o que acontece? Eu subo de escalão Vou continuar aqui, tá? Ó Subir de Legal, né? Você viu? Continuar Ó O que ele vai fazer, gente? Ele Aqui ele vai me dar de brinde um item Né? Eu vou pegar isso aqui, ó Opa Isso aqui é bom Isso aqui, viu? Hum Vou pegar esse diagrama aqui, ó É uma parte de uma Zaun, entendeu? Isso aqui não Isso aqui é melhor Tá vendo, ó Resgatar É tipo um Ele me deu um presente Por subir de maestria Ou De sindicato, tá? O próximo ponto Que eu vou precisar Vamos ver Peraí Voltar Isso aí Aqui, ó Repressão com o Oswald de novo O que eu vou precisar? Tá vendo, ó Nossa 22 mil pontos Se eu ganho 3 Vai demorar um par de dia aqui Mas o que acontece? Como eu vou subir na maestria Dia a dia Então eu vou pegando cada vez mais pontos, tá? Como eu tenho maestria 28 Na minha conta normal E eu consigo 29 mil pontos Em um único dia, tá? Aqui você vê Como eu tenho maestria 2 É 3 agora Que foi eu vou subir na maestria 3 Então eu consigo 4 mil pontos por dia, tá? E maestria 5, 6 mil pontos E assim vai, tá? Pra subir escalão Ele tá pedindo pra mim, ó Tá vendo, ó? Esse aqui é o de peixe Tá, esse aí pescando Beleza Isso aqui eu tô pegando Ação de minerando E aqui Se eu me engano Eu tenho que fazer Uma construção Juntar umas gemas Mas eu depois eu mostro Eu vou fazer um vídeo Depois separadinho Só pra Coisa de pesca E coisa de Mineração, tá? Isso aqui Foi pra gente Aqui, no Vamos lá Agora é o seguinte E por que Por que eu tô subindo aqui, tá? Vamos lá Deixa eu apertar Viagem Rápida Vamos pegar aqui O Não O Aqui O Ok O O Desa Se você vem aqui Ver mercadorias Tá vendo, ó Eu preciso de ponto, tá? Que é o mesmo ponto Que eu tô usando Pra subir de level Lá com o Ostron Mas O que acontece Tem alguns itens aqui Ó Os Arcanes Eu preciso tá Nível máximo Algumas coisas, entendeu? Então eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou subir O máximo que puder Depois que eu venho Comprar coisa aqui, tá gente? Não gaste dinheiro Agora pra comprar Galera aqui Sobe de level Primeiro lá Beleza Vocês entenderam aqui, né? agora vou para a fortuna fazer a mesma coisa, então eu estou upando fortuna e insetos ao mesmo tempo e liberando os planetas, essa é basicamente a minha estratégia, vou sair daqui de insetos e vou lá para a fortuna a mesma coisa então vou juntando um ponto para mostrar para vocês depois com o tempo porque isso vai ficar bacana para o pessoal que está aprendendo a jogar fazer de maneira correta, porque assim vamos lá, resumindo aqui Terra e Vênus, por enquanto só Terra e Vênus tem mundo aberto, certo? vou lá e vou na terra, insetos e fico lá fazendo tudo e fazendo as caçadinhas, faço a mesma coisa aqui em Vênus, qual é a vantagem disso gente? é uma dica, com esses eventos que eu faço aqui em fortuna insetos, eu estou pegando muita relíquia, então como eu estou fazendo para poder upar minha arma rápido, eu venho aqui e fico sempre antenado, quando tem elite, eu faço só missão de defesa, eu não faço as missões, para que? na defesa você tem a chance de farmar outra relíquia também, lit ou mesmo que for, então nessa eu consigo upar minhas armas, porque é defesa, o pessoal fica mais tempo, porque as hordas vão chegando e você vai lutando e você vai formando mais relíquia também, tá? porque aquelas missões que vocês viram fazendo também dropa relíquia, tá? agora vou aqui em fortuna vou fazer a mesma coisa aqui, vou mostrar para vocês, vou subir o level de fortuna e vou mostrar qual a missão que eu fiz bastante, porque eu estou conseguindo mais recursos dessa maneira do que quando eu comecei a jogar, tá? vou apertar ESC aqui, tá? e vou tomar uma dica também sobre os títulos, ó viagem rápida, vamos aqui falar o que eu digo, tá? ó, reputação com solares, tá? eu vou fazer a mesma coisa lá, vou subir de level, tá? então aqui está com 5000, vou subir escalão ó, também quem está pedindo título de dívida, o título tem como você comprar também, tá? e farmar, então vou subir escalão, ok, ok, vamos ver o que vai me dar para mim aqui subir mais um escalão, né? então eu subi lá, e é assim gente, os pontos aqui não tem nada a ver com os pontos de lá, tá? set é uma pontuação, e fortuna é outra pontuação, tá? não tem nada a ver uma com o outro, são separados ele vai me dar uma coisa aqui, o que é interessante eu pegar o que vale mais caro aqui, né? a kitgan é legalzinha, mas... nenhuma dessa parte aqui é boa eu não vou montar a kitgan com essas partes aqui temos troféu, não, isso é só porcaria, só tem pegadinha aqui do malandro acho que vou pegar uma parte da moa vou pegar uma parte da moa é, melhor vou resgatar aqui, quero ver se sobe uma um ponto aqui, né? de furasteiro, porque aí eu vou subir para o... rapiscalion, e aí vai, você ganhou um presente, tá? é o seguinte gente, ó, a próxima reputação, o que ele vai pedir para mim? vamos ver aqui, ó, olha o que está pedindo, tá vendo? dívida, título de moradia e título de dívida de treinamento, tá? você pode comprar também por crédito você pode vir aqui, tá gente? se eu vim aqui, ó só se tiver muito crédito, né? apertar aqui, ask viagem rápida entrando aqui, ó, títulos, tá vendo? você pode vir aqui e comprar títulos, tá vendo? você vai comprar com o que? você vai usar crédito, tá? não vale muito a pena, porque assim, olha só, eu tenho 50 mil de crédito, eu não consigo comprar se eu comprar, eu vou ficar muito pobre mas, se você tiver a chance de ter bastante crédito, vale a pena comprar mas, aí que vem o detalhe, o que eu fiz? vamos lá, viagem rápida, eu digo na caçada o que eu fiz, ó aqui, mas esse A3 não pode, então até aqui eu pude fazer eu fui fazendo essas, 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 essas caçadas, tá vendo? ó fiz muito essa aqui, ó porque eu consegui o que? com ela, título de dívida de saúde, né? mas eu preciso um pouquinho mais da título de dívida de moradia então eu vou ficar fazendo, amanhã e hoje, bastante isso aqui, pra conseguir mais, tá? pra poder subir lá, aqui eu não vou fazer agora não porque, essa, esse título aqui, pra mim, é só mais um level ainda pra cima eu tenho que juntar 22 mil, tá? então eu tenho 4, tenho 3 mil agora, 4 mil agora é de limite, tá? hum, vamos ter mais alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui, ó ah, tá, agora é o seguinte, agora eu vou sair de fortuna e vou lá no terminal pra liberar, né? só que assim, como eu tô upando algumas armas eu não vou, não vou no terminal com uma arma fraca, né? eu vou mudar a minha arma aqui, pra não ser a melee, tá? por isso eu vou guardar, gente, porque eu acabei não falando sobre isso, né? tá vendo? eu vou upar aqui, né? o que eu vou fazer? todas essas armas que eu tô upando, eu vou fazer o que? eu vou deixar a minha principal, tá? aqui, ó vou pegar aqui, eu tô... isso aqui... aí você guarda uma arma boa pra você fazer... vamos ver isso aqui, ó agora que eu vou lá no terminal e liberar tá? olha só que eu vou mostrar a minha build, né? que eu consegui fazer do próprio... ó ah! e aqui vai ser... depois eu vou comentar um pouquinho sobre essas configurações daqui em breve vai ter outras dicas pra vocês tá vendo aqui, ó o que eu fiz, ó eu tô fazendo o que? eu tô montando uma buildzinha aqui mais tank, tá vendo? coloquei vitality, né? tô colocando algumas coisas pra aumentar meu escudo eu não tô fazendo uma build que é a build do Volt que é a daninha área alcances, tá? é mais pra poder tá sobrevivendo aqui, tá? tá sendo eficiente que eu consigo fazer umas missões com os mobs bem forte e não morrer, tá? que é o principal, né? agora vamos lá pra abrir mais um caminho porque... ah! um detalhezinho pra vocês antes de eu ir pra lá fica ligado, gente, aqui tá vendo o universo aqui, ó opa, desculpa, o universo não jornadas eu vou fazer o cubro tá vendo? o que eu já completei? já completei uma vez acordado tá vendo? isso aqui é uma coisa mais simples, tá? ainda vai chegar a mais complicada só que eu preciso fazer dashwing que eu quero, entendeu? isso aqui, tá vendo, ó ó, o que ela pede aqui dashwing, tá vendo, ó terra, terminal de Marte aí o que eu vou fazer? eu vou fazer o terminal de Marte e vou eu vou deixar essa aqui como ativa, tá? vamos lá eu vou lá no terminal de Marte né, vou liberar agora, né? vou aqui na Terra, ó tá? então é o seguinte, ó lembra, da Terra eu vim pra Vênus e liberei pra Mercúrio, tá? só que Mercúrio não tem saída, ó é final aqui, tá vendo, ó o que eu tenho que fazer agora? porque eu quero chegar aqui embaixo, né, ó então da Terra que eu vou pra Marte opa da Terra que eu vou pra Marte tá vendo, ó que tá azulzinho pra fazer Ceres aí vai, entendeu? e aí o que eu tô fazendo não tem mais nada de azul tem, ah tá na verdade tem aqui, ó tem que ter azulzinho aqui, ó só que eu preciso da Ashwing, tá? que é um item que vocês vão ver mais pra frente aqui daqui uns dois dias no máximo então eu vou liberar aqui tá? já tenho já pra poder olha o que tem aqui, ó recompensa lá embaixo, tá vendo? eu recebo aqui, ó aqui do lado, ó olha a minha recompensa segmento de relíquias de Void recompensa de uma relíquia vai me dar a Frago que é o diagrama o Scanner já tem e a recompensa jornada de Ashwing, tá? vou clicar aqui e vamos lá descer a porrada dele e eu tô tentando fazer bem certinho assim e liberando todos os planetas pra não ficar aquela bagunça porque às vezes você pode tem gente que faz assim sai liberando todos os planetas blá 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 mas depois tem uma hora que vai fazer fazer sozinho porque você pode arrumar um amigo de rush também mas eu tô fazendo um passo a passo pra mostrar o que é possível ter, tá? vamos lá é, você tá aqui, né filho? você tá aqui como assim? tá aqui ah, vamos lá ah, aqui ah, vou ser um Voltzinho ah, é o Frost tá bom então eu vou apertar o 2 e me congelou aperto o 2 e... ah, peste ah é então toque a dancinha pra você morreu uh, tchau não deu um cheiro não e vamos fazer a dancinha bye tchau morreu vamo liberar aqui gente mais um mais um mais um pra conta boi é legal que eu não tinha me lembrado disso cada cada defensor aí é um Warframe, entendeu? você viu que eu cheguei lá e tá com minha arminha boa sarrafa ele já liberei mais um terminal né, muito bom olha o terminalzinho liberado e aí eu já consigo fazer a missão pra poder fazer a Shwing que era essencial em vários lugares, né? olha, meu prêmio também, ó a Shwing ó ah, tá eu to indo pra pra Marte saí daqui não, eu quero sair tá liberado aqui, tá vendo? tá liberado Marte peraí, não é isso que eu quero mostrar pra vocês eu quero fazer o seguinte o que eu vou fazer agora? eu vou deixar aqui, ó tá cadê a Shwing aqui, ó tá ó agora eu percebi gente tá escuro aqui, ó quando ele fica claro eu posso fazer tá ó, tá vendo? tá tudo nublado, né? ou eu já completei né ou agora eu vou deixar esse aqui, ó esse é o principal aqui, ó aí, ó começar essa é a Shwing a Shwing é uma asa que você vai usar pra fazer algumas missões no espaço, tá? até mais a frente vão conhecer a chamada o Railjack que realmente é no espaço você vai usar muito ela, tá? eu vou começar aqui, ó mas eu vou deixar ela ativa se eu vim aqui, ó na minha navegação apertei o X vai vir aqui em cima, tá vendo? ó eu deixei ela ativa, tá? isso que são as pendentes tá? isso aí vai ser outra outra, outra, outro vídeo tá? então o que eu vou fazer aqui, gente? na próxima horas, né? eu vou tá fazendo isso aqui, ó liberando tudo Marte eu vou liberar Marte tá? eu vou completar essa parte aqui faltam três partes que eu preciso da Shwing eu preciso fazer uma Shwing, né? e também aqui tem uma Shwing provavelmente tem que construir ela vai demorar algumas horas, tá? mas aí eu vou ver como faz porque eu nem lembro mais como que é e mostro pra vocês o processo beleza, gente? deixe seu likezinho seu comentário aí e daqui a pouquinho vai ter outro vídeo aí um pouco mais tarde porque eu vou fazer o teste de maestria três então é isso aí falou, pessoal? indica o vídeo pros amigos aí atrás e o pessoal jogar com a gente o Warframe, né? que eu tô fazendo passo a passo e tá? metendo bala falou, pessoal? até mais até daqui a pouquinho e todo dia tem vídeo aqui, hein? deixe seu like